Bom dia, amigos, companheiros, queridos, que seja um dia de muita paz, de muita harmonia, de muita alegria, concedido por Deus, nosso Pai de amor e misericórdia. Que Jesus Cristo nos conduza às compreensões necessárias, que nos conduza ao encontro de nossas potencialidades divinas. Dessa maneira, então, possamos dar início a mais um dia de estudo e reflexão desse nosso livro querido, Pão Nosso. Mais uma mensagem que nos foi trazida pelo Espírito Emanuel. A mensagem escolhida para o dia de hoje é de número 123, que tem como título Condição Comum. Ele inicia com o versículo 24 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, onde disse, imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor. Ajuda-me a incredulidade. Aquele homem da multidão e se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do Espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no espenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cego às finalidades ou indiferente às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis, que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercaram do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Essa passagem aqui de Marcos nos fala daquele momento em que alguns levam o título como menino possesso, aquele menino lunático, que os discípulos não foram capazes de curá-lo e levaram junto ao Pai para que Jesus o curasse. E aí, aquele momento que ele chama de raça incrédula, até quando ele está convosco, e pediu para trazer o menino, trouxeram. Apenas o espírito que estava com o menino viu a Jesus. Começou a agitar com violência o menino. Caiu por terra e se revolvia espumando. Perguntou Jesus ao Pai dele. Há quanto tempo lhe acontece isto? Desde pequeno, respondeu. Muitas vezes dá com ele no fogo ou na água para o matar. Se puderes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. O Pai clamando ao Senhor. Tornou-lhe Jesus. Quanto ao poder, quem crê, tudo pode. Aí o Pai respondeu. Creio. Exclamou logo o Pai do menino, entre lágrimas. Auxilia a minha incredulidade. É uma condição comum. Por isso o título. De todos nós, nos círculos religiosos, que comentamos tanto sobre a fé em Deus, com palavras bonitas, com exortações uns aos outros, com promessas, mas no instante da tempestade, aquele momento sombrio que todos nós passamos ou iremos passar, poucos são os devotos, os fiéis ao Pai, que se permanecem firmes naquela confiança. Poucos. Por que o que acontece a maioria? São muito atentos aos cerimoniais, exterior, à liturgia, sabem fazer direitinho, começa daqui, vai pra ali, isso tudo sabe fazer. Agora, antes da dificuldade que aparece na própria vida, o escândalo, quase toda a gente se resvela no espenhadeiro das acusações recíprocas. Qual é o momento do escândalo? É aquele momento que o mal vem à tona. É o momento do escândalo, que todo espaço há de vir o escândalo, porque quando vem o escândalo, a pessoa passa a se conhecer. Porque muitas vezes nós somos criaturas que nos imaginamos diferentes do que somos na hora que acontece o problema. A gente acha, quando aconteceu isso comigo, eu vou assistir assim, assim, assado. Ah, tá acontecendo isso com fulano. Ah, ele devia fazer assim, assim, assado, porque eu também faria. E na hora que nós passamos pelo momento de dor, pelo momento que o mal sai dentro da gente, a gente passa a se conhecer que a gente não agiu nem assim, nem assado. A gente, às vezes, não se conhecia. O que que tinha lá dentro? Às vezes, tem até mais pra suportar, ou tem menos. Então, ele fala aqui que a comunidade dos crentes pousa, pousa é ficar, né? Os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Estão ali, paralisados pelo magnetismo daquele que dirige aquela instituição religiosa, ou não entenderam a sua finalidade ali, indiferente à finalidade que aquela instituição busca fazer com que ele aprenda, cresça, desenvolva dentro dele a possibilidade de resistência para o momento de tempestade. Então, muita gente é fiel à casa e não é fiel à causa, não é? É fiel, é uma expressão que tem que ser fiel a Jesus. Os seres humanos são sujeitos aos enganos, ainda não são espíritos superiores. Nós não estamos no meio nem de demônios, mas também não somos anjos. Nós somos criaturas falíveis, em processo de construção. Se nós pudéssemos botar aquela tabuleta aqui, desculpe-me, o transtorno. Ainda estamos em obra, estamos em mudança. Nós ainda estamos em mudança, nós estamos nos alfabetizando com Jesus, com a luz do cristianismo. Ainda não estamos alfabetizados. Somos aqueles alfabetizados, aquele alfabetizado funcional, né? Aquelas letrinhas batas para senar o nome. Mas não estamos alfabetizados. É isso que nós temos que compreender. Nossos olhos têm que ser pousados do Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele nos ama de forma incondicional. Ele nunca irá nos decepcionar. Ele está acima de todas as sucessões que nos chegam. Por isso ele nos fala tal movimento de insegurança espiritual sem paradoxo. Tem hora que a criatura crê e depois ela descrê. Confiando hoje e desfalecendo amanhã. Espírito infantil que ainda não conseguiu ter noção de responsabilidade, de compromisso com o Cristo. No momento acredita, no outro descrê. Aconteceu uma coisa na casa dela, na vida dela, com o filho, com a saúde dela. Acabou? Toda aquela crença? Algumas pessoas falam assim, acho que eu vou procurar um centro mais forte, não é? É uma infantilidade. Ah, vou-me embora. Esse centro aqui é fraco. O centro forte é aquele que, não sei, o que a pessoa entende. Cada um que entende o seu forte. Mas ela não entendeu que as instituições e que os outros, que merecem o nosso respeito, que estão ali no esforço, de dirigir uma casa espírita, de coordenar. São criaturas que merecem todo o nosso respeito e consideração. Mas não edificarmos a nossa fé sobre a pessoa ou coisa. Porque as pessoas são falíveis, são passíveis de engano. As instituições também podem acabar. Nós temos que nos edificar nas palavras de Jesus. Isso sim. A doutrina espírita que vem nos mostrando como devemos compreender o Evangelho. Como é importante estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Como aprendemos com as mensagens que são trazidas do plano espiritual para compreendermos aquela situação que não teríamos? Outros têm. Eu não teria. Como agradeço a Deus poder ter encontrado nessa reencarnação a doutrina espírita que soube e tirar as vendas e tantas outras que ainda têm nos olhos e me ajudaram a compreender e entender a necessidade de edificar. De buscar sair dessa condição comum e falar. E falar eu tenho que ser fiel a Deus. Esse foi o tema central que Jesus veio nos trazer. Amar a Deus. Eu vim para atender a vontade do Pai. Não a do outro que é tão escravo quanto eu. Deu satisfação dos meus atos a Deus, a consciência, ao Cristo. É quando a gente começa a compreender que eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ter espírito de fidelidade. Ser fiel na hora da dor. Falar assim nada acontece que não tenha sido determinado pelo Pai. O acaso não existe. Se ele acha que eu tenho condições de passar pela prova, Senhor, dá-me força. Por que, Senhor? Ajude-me a desenvolver essa consciência, esse entendimento. E lembremos a crença não só pela nossa boca, da boca pra fora, mas o pedido pra ajuda de fé, né? Então é consciência ainda das nossas fraquezas diante dos testemunhos. Mas para pedirmos a Jesus força para vencermos esses momentos, confiança nas suas palavras, nas suas promessas, coragem para revertermos tanta ignorância que existe dentro de nós, hábitos ainda tão tristes que nos atrapalham a progredir, a evoluir. permita, Senhor, que a nossa fé desperte sempre a nossa crença nas vossas promessas, a fé no Pai de amor, justiça e de muita misericórdia. Muita paz pra todos nós e muita confiança sempre em Jesus. Graças a Deus. Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz